Este tema tem o nome de Santa, vai dedicado a minha avó Santa. Santa burra, vida, moquei, forte mundo dueto. Um oube e grita o papai, oi a santa, cabubai. Cabo deixa-me só, saqueiro-me só, nesse mundo, cabubai. Cabo deixa-me só, saqueiro-me só, nesse mundo, cabubai. Ui a iá, ui a iá, ui a iá. Ui a iá, ui a iá, ui a iá. Ui a iá, ui a iá. Já nunca cria meninos, coce mundo que tá tomando. Conta a Deus, sou canotra, nos teço limão. Banho ordeu escudim. Mais um mês, ó santa, cabudexa-me só, saqueiro-me só, nesse mundo, cabubai. Cabo deixa-me só, saqueiro-me só, nesse mundo, cabubai. Oi a iá, ui a iá, ui a iá. Oi a iá, ui a iá. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh